E aí Pô... Boa tarde Tem uma loja de carros e você pode pegar Uber, irmão? Não deu, tá chovendo, os motoristas estão tudo na rua Cara, tem que pegar o Uber, irmão. Vamos que vamos. É Black esse aqui? É. É Black? Que beleza que é? General do Óleo. Rádio Leste. Bora, filho. E aí? Muito trampo aí? Entendi. Tchau. Entendi agora. Ó o trânsito, né, meu? Sabe onde é o General do Óleo ali na Rádio Leste? Você não escuta? Ô. Pé. General do Óleo ali na Rádio Leste. Sabe onde é? Ah. É. Ah. Pé. Porra, tem que tirar o chapéu pra você, meu. Tipo assim, como é que você fala com o público, o pessoal que você, que você, que você pega os passageiros, você conversa. Não vai conseguir nem somar, né? Não vai conseguir. É. Só de você. E aí? E aí dá pra comunicar, dá pra comunicar. Não. Não, dá pra hora. Pode ter que ter um sorrisão no bolso. Parabéns, parabéns. Deixa eu pôr o cinto aqui, meu. Deixa eu pôr o cinto aqui. Parabéns, hein, meu. Sem zoeira. Ele tem que tirar o chapéu pra você, porque o trampo que você faz exige que você fala, né? É. E você... Você tem Instagram? Você conhece? Você já me viu no Instagram ou não? Ah. Já viu? É, eu sei. Ah, é. Deixa eu ver esse aqui, deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver esse aqui. Pera aí. Famoso. É. Gente, olha essa resenha aqui, que da hora. Peguei o Uber aqui. Como é que você chama, mano? Ah, só eu. Ah, bu. Mano, peguei o Uber aqui. Ó, você viu? Eu não consigo entender o nome dele, como é que tá o nome lá. É, eu sei o Uber aqui. Peguei o Uber aqui, me segue nas redes sociais, falou, te sigo. Acompanha a resenha. Dá o homem aí, ó. Manda um salve pra galera aí, mano. Ah, bu. Mano, o cara é resenha demais. Você vê, ele tem problema de dicção, né? Ele é mudo, né? É mudo. Mudo? É show, é show. Ele não escuta. É? Ele não escuta e o cara trampa com o Uber, cara. Tipo assim, meu. Tá trampando agora, né? Tá trampando. Então você que tá aí, pô. Romano, desculpa na sua vida que você vai te acender a luz aqui. Pode acender a luz aqui? Ah. Não funciona, mano. Funciona. Quebrou, quebrou. Aqui, ó. Você que tá aí, ó. Ah, bu. Aí você que voltou. Ó, você que tá aí. Romano, desculpa na sua vida. Que você... Ah, o cara... Ele tá aqui, ó. Ele trabalha de Uber. Ele trabalha com o público. E ele, tipo, não tem dificuldade de se comunicar, porque... Fala aí pra galera. Manda um salve aí. Vai, mano. É chá, meu adoro? Eu chá? Só? É. Só assim, tu vê? Ele falou que só faz, tipo... E aí, isso aqui? E o cara tá aqui, mano. Então, quero dar os parabéns. E a gente fica colocando desculpa pra tudo. O cara tá aqui, ó. Só não consegui saber o nome dele ainda. Abu. 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 Abu, Abu. Que resenha. Que da hora, mano. Parabéns. Abu nesse Bruno? Não apareceu aqui, mano. Qual que é o nome dele? Vê aí. O cara aí. Abu. Abu. Vê aí. Eu tô famoso mesmo. O meu homem falou que me conhece, pelo menos foi o que eu entendi que ele falou, que ele me conhece aqui nas redes sociais. Você já mentiu. Você não tá mentindo não, né, mano? Chá. Que resenha, mano. Carro. Carro, carro. É. Carro, mano. Que da hora. Como é que é? Como é que é? Não imaginava que estava saindo do outro lado dessa vez. Não, não sou cantor não, Paulo. Cantor não, não. Fechou, Alba, hein. Você entendeu o que ele falou? Nada, nada, nada. Eu não entendi, pai. Eu não entendi. Não entendi, não. Acho que tá cabendo a gasolina. Deve ser isso aí. Ó. E tá ganhando muito dinheiro, filho? Tá faturando muita grana aí no Uber? É. Mais ou menos? Deita a chora, hein. Mano, que da hora. Tirou a chora. Mano, eu nunca pego Uber, né, vida? Quando eu pego Uber, é uma resenha dessa. Tá maluco aqui, ó. Ô, comprar um carro lá na minha loja, na T-Car, filho? Você pega esse? Pego, pego esse na troca. Você vê, você me fez isso. Você pega... Pega na troca, filho. Pagou aqui, o que que é? O Nivus? É Nivus? Que ano que é? É. Vinte e dois? Vinte e um? Vinte e um? Pagar o quê? Uns trinta e cinco conto? Uh! Tá noco, amor! Tá doido. Tava vendo a quilometragem aí, tá com trinta e sete mil km? E não tem ar não? Tá um calor do caramba. Liga aí, meu. Para de ser mão de barra, cara. Tá, tá bom. Os caras não ligam o ar pra não gastar ar-condicionado, pra não gastar combustível. Ó. Tá maluco, que resenha, mano. Ó, Abu. Falta quanto tempo pra nós chegar lá? É, sério? Dezesseis minutos. Dezesseis minutos. Dezesseis minutos. Que resenha, mano. Vou falar, Luiz. É muito almoço. Eu não tenho nem aplicativo de Uber, eu não uso. Aí eu pedi pro Juan. Foi premiado. Escolheu a dedo. Foi sorteado. Que bom, que bom. Abu, vamos tomar uma ali? A ver? É. É tua palha. É depois, depois, depois. Depois, depois. Abu, abu. É.